Com os resgates, a gente trouxe, primeiramente, foram 60 cães, tudo com voluntários, que são pela causa, que gostam, que disponibilizaram do tempo deles. Como acabou se espalhando o local, por ser um local grande, acabaram vindo muitos outros animais, então hoje a gente tem aproximadamente 2.500 animais. Eu estou, desde que da semana passada, procurando eles nos abrigos, daí eu vi a foto do Peludinho, do Chewbacca, no site, no Instagram. E vim procurar eles aqui, daí eu achei os dois, falta só um agora, que é um linguiçinha. Esse é o mais babalhão de todos. Ah, eu fiquei muito feliz. Alguma alegria nessa vida, né, porque os bichinhos é a única coisa que a gente tem, que são verdadeiros. Fiquei muito feliz, porque eu estava pensando que eles tinham morrido, sabe, afogados. Mas, graças a Deus, estão bem. Todos nós que temos, né, os nossos animais de estimação, a gente sabe como se bota no lugar, né, como que seria perder eles, né, não saber se estão bem, se não estão bem. Então, aqui a gente quer dar uma chance desses donos reencontrar os seus animais de estimação. Tem muitos que acham, então, assim, é muito emocionante, né, a gente chora junto, né, porque eles acham, eles abraçam, eles choram, então é bem emocionante, é bem gratificante. Tchau, tchau.